Temos com a gente o nosso amigo Emerson, que está voltando a atuar em Vitória, atua na TV Vitória, passou um tempo na TV Jornal em Caruador, e agora volta para a Rádio Atual. E participando com o nosso aqui pela primeira vez da Compatialização, como é que você ia avaliar esse momento aí? Está sendo muito bom ir lá com rever os amigos, pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que eu já admirava desde criança, pessoas que estão chegando novo aqui no mercado de Vitória, que também é muito promissor, esses análises da comunicação aqui da cidade. Está sendo muito gratificante. Passei um período de dois anos falando da comunicação vitoriense, estou voltando, é a expectativa melhor possível, a gente já dá para perceber esse clima, as pessoas na rua, pela qual a FM é cumprimentando a gente, aquele clima novamente da cidade, você voltou porque não voltei para ficar. Essa interação é bem bacana, a gente voltar nesse clima final de ano, de confraternização, encontrar os amigos, poder reavaliar tudo aquilo que foi vivido durante o ano, cenário político, a gente sentar para conversar, se a gente vai se mobilizar no próximo ano, se a gente vai tentar investir aí numa pessoa forte nas próximas eleições que venha representar a nossa categoria. Isso é muito bom, um momento só da gente, para a gente reavaliar tudo que foi vivido, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, que é muito gratificante e que é de fundamental importância para todos os vitorienses. Beleza, né? Vamos embora. Valeu, obrigado.